Música Amei, triste e perdido Fraco, ferido e sozinho Sem ter alguém pra me orientar Tores, desilusões e lutas Mágoas e falta de esperança Longe de ver a solução Então A paz levou-se em todo medo O amor que trouxe a esperança Vida nova posso ter Deus me fez cantar Pobre e abandonado Triste, lágrimas e fim das medo Angústia, desespero e dor Eu queria ser compreendido Nada livrava do perigo O morte queria me tragar Então A paz levou-se em todo medo O amor que trouxe a esperança O amor que trouxe a esperança Vida nova posso ter Hoje eu canto aleluia Tenho plena alegria O amor não acabará Deus me fez cantar Deus me fez cantar Deus me fez cantar Meu Deus me fez cantar Deus me fez ontem Hoje eu canto aleluia Nem pelo amor que trouxe a esperança Hoje eu canto aleluia Tenho plena alegria O amor não acabará Deus me fez cantar Deus me fez cantar Deus me fez cantar Deus me fez cantar